Prodô na base, toda corradinha Quer ver ela se soltar, apaga a luz novinha Quer porradão de cima pra baixo, ou porradão de baixo pra cima Claro, tá com vergonha, então apaga a luz novinha Quer porradão de cima pra baixo, ou porradão de baixo pra cima Quer porradão de cima pra baixo, ou porradão de baixo pra cima Claro, tá com vergonha, então apaga a luz novinha Quer porradão de cima pra baixo, ou porradão de baixo pra cima Quer porradão de cima pra baixo, ou porradão de baixo pra cima Contrado assinado com a putaria, até 2030 Quero porradão de cima pra baixo, ou porradão de baixo pra cima Prodô na base, toda corradinha Quer ver ela se soltar, apaga a luz novinha Quer porradão de cima pra baixo Quer porradão de cima pra baixo O porradão de baixo pra cima O claro tá com vergonha Então apaga a luna vinha Quer porradão de cima pra baixo O porradão de baixo pra cima O claro tá com vergonha Então apaga a luna vinha O claro tá com vergonha Então apaga a luna vinha Quer porradão de cima pra baixo Que pode onde, que pode onde, que pode onde eu te acho pra cima Que pode onde, que pode onde, que pode onde de cima pra baixo Que pode onde, que pode onde eu te acho pra cima Contrado assinado com a putaria até 2030 Se é quase 10 o Pinta lança mais uma, tem certeza? Vai se apaixonar